Estamos aqui na nossa estrada que liga a nossa sede ao Distrito de Barreiros, onde já iniciamos essa semana o trabalho de recuperação de estradas vicinais. Acreditamos que até o final da semana já estaremos chegando ali recuperado até o Distrito de Barreiros. Estamos trabalhando para que o mais rápido possível possamos dar esse conforto aí para a nossa população. E afirmando também que nós não estamos apenas com uma, mas com duas máquinas patrol fazendo a recuperação das estradas vicinais. Há uma semana atrás nós já iniciamos a estrada que liga a nossa sede ao Distrito de Livramento. E hoje essa máquina já está chegando ali à comunidade de Pitombeiras. Breve, breve, as duas estarão se encontrando e nós estaremos fazendo com que uma volte para cá já essa semana e inicie a recuperação das estradas vicinais aqui de cima da nossa serra. Que as estradas que ligam ali ao Serrote Branco, Cajazeiras, Jacampari, Lagoa dos Santos e a Serra Branca. Nós estamos sempre trabalhando com muito afinco construindo a terra de todos nós. Que as estradas que se encontram aliás.